Bom, vamos começar. Temos um bom quórum. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Espero que estejam bem. Eu gostaria de avisar que temos tradução simultânea, francês, espanhol, português, inglês. Por favor, clique aí no globo, na parte de baixo da sua tela, nos três pontinhos, se você estiver num telefone. Eu tenho o grande prazer de dar as boas-vindas. Me chamo Sharon Kibori. Nesse webinário sobre o impacto da corrupção da Terra sobre os grupos minoritários. Então, pelo mundo afora, a corrupção é uma barreira que impede que as pessoas de terem acesso à Terra. Então, grupos marginalizados frequentemente sofrem com essa grande injustiça. As discriminações baseadas em gênero, religião. Então, as pesquisas mostram que a corrupção e a discriminação convergem para erodir os direitos de acesso à Terra. Nossos oradores vão mostrar exemplos de como a corrupção diminui a efetividade de vários programas de acesso à Terra. Por exemplo, na África do Sul, no Quênia também. Ademais, vamos discutir respostas, vamos explorar como podemos enfrentar essa questão com base em políticas públicas e campanhas que melhorem a responsabilização e a transparência. Então, como também estamos fazendo o streaming, então estamos usando o hashtag LandCorruption. se você quiser twittar ou mandar recados em outras plataformas, criamos um kit de mídia social. Por favor, botem suas perguntas na seção Q&A, que é Perguntas e Respostas, e se apresente pelo bate-papo. Está sendo gravada esse webinário e um artigo será disponibilizado no site do LandPortal. Agora, vou apresentar nossos oradores. Temos aqui um painel. Nosso primeiro é o Sam Barnes, chefe de pesquisa do Equal Rights Trust. Fez parte da equipe que produziu o relatório Protegendo os Direitos Minoritários, um guia prático para a legislação antidiscriminatória, que foi publicado junto com a ONU e o seu Conselho de Direitos Humanos. Temos também o representante do Oxfam, Lucy Nukala, da Corruption Watch South Africa, que está coordenando a equipe de campanhas. Também foi gerente de projetos na Homem-Kabanda, do governo de Uganda, onde trabalha há 25 anos. E ela fez parte da equipe que reformulou toda a legislação nacional com relação à terra. E ela participou de várias reformas, inclusive os direitos da mulher, a certificação da mulher e da propriedade costumeira. Então, as leis... Vamos começar essa conversa. Por favor, fale um pouco sobre esse relatório que vocês acabam de lançar, Sam. É com você. Obrigado. Eu vou aqui compartilhar minha tela. Vocês estão vendo aí uma imagem muito bonita que está visível. Obrigado. Bom, eu vou começar aqui meu cronômetro. Eu sou Sam Barnes, sou do Equal Rights Trust, chefio do setor de pesquisa, e vou falar um pouco dessa publicação, que é Essa Terra Linda, Corrupção, Discriminação e Direitos sobre a Terra na África Subsaariana, que nós fizemos junto com a Transparency International. Nós... Eu vou falar... Começar com uma história. Essa não é a minha história, a história que foi achada no Quênia pelo Transparency International e tem a ver com uma mulher chamada Faisa. A Faisa passou a terra numa região... Passou a sua infância numa manhã numa região sombreada. Pagaram a dívida quando o pai dela morreu, mas a questão não se resolveu. Depois que o dinheiro foi pago, as pessoas começaram a entrar na terra dela. Faisa... Estava convencida de que havia um conluio entre o chefe do vilarejo e a família que fez o empréstimo para tirar a sua terra. A terra foi vendida para a construção de casas. Então, a Faisa e seus filhos foram tirados da escola porque ela não tinha como... como mandar os filhos para a escola e como defender a sua terra. Então, eles ficaram sem terra, sem casa. E ela conseguia simplesmente sobreviver vendendo vinho feito a partir do Palmeira. O futuro dela é incerto. Essa injustiça aconteceu porque somos mulheres, porque somos viúvas. Se meu pai e irmãos estivessem vivos, as coisas teriam sido diferentes. Então, a história da Faisa não é única. Pelo mundo, a forma de discriminação e a corrupção estão conspirando para negar o acesso o acesso das pessoas à terra. Em 2021, nós copublicamos uma publicação sobre esse vínculo. Esse relatório foi o primeiro passo num longo processo de explorar o que a gente chama de corrupção discriminatória. foi uma publicação inicial e nesse relatório a gente fala da necessidade de ação. A gente fala desse vínculo entre a corrupção e a discriminação no contexto da posse da terra na África subsaariana. É um legado da colonização e dos conflitos. Então, é um impacto especialmente forte nessa região. O relatório tem sete capítulos. Então, nos primeiros capítulos, a gente faz um panorama geral, a gente fala da metodologia, da maneira como as pessoas coletaram informação, que foi por meio de métodos qualitativos, principalmente entrevistas nos sete países que a gente trabalhou, tomadores de decisão, líderes comunitários. Aí, no segundo capítulo, a gente fala dos primeiros conceitos, o que é a corrupção, o que é a discriminação, o que é a questão fundiária. E depois a gente fala da evolução do direito internacional ligado a essa questão. Nos capítulos 4 e 5, a gente fala do... É o miolo, realmente, do... A gente fala da discriminação em âmbito global com relação à terra, discriminação e corrupção. A gente fala da crise, da posse da terra, alguns fatores que impulsionam isso e as maneiras como esses diferentes conceitos se interrelacionam. No âmbito internacional, tem pouca consideração da questão. No capítulo 5, a gente aplica esses aprendizados ao contexto nacional e é aí que a gente entra, realmente, no âmago da coisa, que a gente fala sobre as questões específicas em cada país e a gente fala do marco legal e a experiência de indivíduos e o seu conhecimento da corrupção, da discriminação. E depois de cada subseção, âmbito nacional, tem um estudo de caso preparado pela Transparency International que aborda o vínculo entre essas duas questões, da corrupção e da discriminação. No capítulo 6, a gente começa a juntar tudo, a compilar tudo, a gente começa a entender a dinâmica da corrupção discriminatória e no capítulo 7, as nossas recomendações. Então, expandindo o nosso relatório anterior, a gente mostra esse nexo causal entre a discriminação e a corrupção, são cinco maneiras em que se entrelaçam. A primeira dinâmica é a diminuição pode resultar em maior exposição à corrupção. Os grupos relativamente vulneráveis aumentam o risco da exposição à corrupção. Isso é particularmente verdadeiro quando aspectos da identidade da pessoa são criminalizados ou estigmatizados. tem muitos exemplos dessa dinâmica. Então, mulheres, pessoas com portadores de deficiências, pessoas que são vistas como alvos fáceis. Por causa, devido ao fato que muitos as pessoas que fazem os corruptos que se voltam contra populações vulneráveis têm a certeza da impunidade. Tem um bom exemplo disso aqui no caso de Madagascar. eram pessoas com albinismo. Teve muitos ataques contra pessoas com essas... Por causa de superstições, estereótipos. Então, as pessoas falam sobre a dificuldade que os albinos enfrentam para atingir a justiça. e o relator da ONU falou que isso é um processo de desumanização no seu relatório. Então, excluídos do mecanismo da justiça, isso significa que os indivíduos têm que pagar para acessar direitos que já deviam estar direitos, já deviam estar garantidos pela lei. A corrupção tem uma função dupla, aumenta o risco das violações da terra e também facilita a... facilita a violação dos direitos. Tem muitos exemplos disso que eu espero que a gente possa depois explorar. A segunda... a segunda dinâmica é que alguns atos de corrupção são diretamente discriminatórios. então, indivíduos que são... que recebem, que são vulnerabilizados, né? No Quênia, tem um processo de discriminação com base em nacionalidade, tem que pagar... essa população tem que pagar suborno para ter acesso à documentação nacional. Então, os indivíduos estão sendo tratados de maneira diferente, né? Desfavoravelmente e existe um vínculo direto com as práticas corruptas. A terceira dinâmica, os impactos da corrupção são sentidos desproporcionalmente. Então, em alguns casos, existe um vínculo direto entre uma prática corrupta e a desvantagem vivida por uma comunidade, né? é a diferença entre discriminação direta e indireta. Então, nem tudo tem a ver com uma vulnerabilização direta, mas, às vezes, tem um impacto desproporcional. Então, minorias religiosas que perdem acesso aos seus lugares sagrados por causa, por exemplo, de um... de um... uma construção de um desenvolvimento imobiliário, isso é comum no Zimbábue, por exemplo. Quando a gente escute esse tipo de questão, esse aspecto tende a ser relegado e considerado menos importante. Então, muitas das questões envolvendo os povos indígenas são exemplos dessa dinâmica. A dinâmica 4, tanto a discriminação quanto a corrupção podem resultar na negação da justiça. a gente vai falar mais sobre isso mais tarde. Esse é bem simples, na verdade, a discriminação faz com que pessoas que vivenciaram a corrupção dificultam que eles tenham acesso à justiça. Então, bom estudo de Gana que fala das percepções da justiça e como isso contribui para uma situação envolvendo as populações pastoris. e a corrupção dinâmica 5, a corrupção impede a efetividade de medidas de igualdade. Então, medidas que são feitas para aliviar as desigualdades, a corrupção impede a sua eficácia. Essa discussão está presente no estudo de caso de Zâmbia com base num órgão que tentava promover a questão da moradia para pessoas com portadores de deficiências. São todos aspectos que se entrelaçam, não são categorias hermeticamente fechadas, mas são constantemente se reforçando mutuamente. Então, existe a grande corrupção, a corrupção pequena, em todos os aspectos da gestão da terra, diferentes, múltiplas formas. Então, pensando na primeira dinâmica, são as desigualdades sistêmicas que levam a discriminações, a corrupção e indivíduos que são negados a acesso a remédios, a formas de remediar a sua situação e a corrupção impede que as medidas igualitárias ajudem essas pessoas. Assim que a gente concebe a natureza dessa relação. Na última sessão, no último capítulo, a gente fala das nossas recomendações, depois eu vou falar com mais detalhes sobre isso, mas a gente separou cada um em sub-setores, reconhecimento, proteção, participação, responsabilidade, promoção, sensibilização, colaboração e pesquisa. Esses são os diferentes pesquisos em que a gente se baseia. Bom, já falei demais, vou deixar a minha fala por aqui. Obrigado a todos e todos por estarem aqui hoje conosco. Obrigado, Sam. Vou agora passar para nosso panelista com a Bárbara. Você pode falar sobre como a questão são relevantes em âmbito global? Bom, muito obrigada. Eu fico muito feliz de fazer parte desse webinário. Eu acho que a maneira como esse relatório apresenta o nexo entre a corrupção e discriminação é totalmente relevante, tem um grande mérito de falar das questões e propor recomendações que não estão dentro de uma visão estreita e confinada a um sistema específico ou grupos ou indivíduos. Mostra a interconexão entre esses fenômenos, por exemplo, o legado histórico do colonialismo, mas também a interferência dos modelos econômicos nos vários sistemas. Descreve muito bem que a corrupção em casos específicos, mas também abre a lente. Então, eu convido a todos que leiam, por exemplo, tem um capítulo sobre os fatores globais que impulsionam a desigualdade, que tem um papel determinante na corrupção discriminatória. de um papel e um papel de um papel que tem um papel Obrigado. 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 O Leandro diz agora, por exemplo, a discriminação, a discriminação, a discriminação, a discriminação. Não sei, eu sou perfeccionista, eu acho que tem que ter. Eu acho que o Nassau, a corrupção, ah, se ele fosse mineiro, então piorou, porque mineiro só come a metade dessa palavra. Mas você vê que ele é tranquilo, suave, vai. Eu gosto de tradução assim. A tia, às vezes, ela faz intervalos muito grandes. Isso dá uma confusão na cabeça de quem? Você fica sem saber se ela vai continuar, se ela não vai continuar, e aí você distrai do que era o assunto. Por isso que eu gosto de uma coisa que é mais como uma locução mesmo de rádio. Tá quase na hora, ele vai me avisar. Agora eu tenho que escutar o original. E ele tá falando baixo. E ele tá falando baixo. E ele tá falando baixo. E aí Obrigado. A contabilidade não se traduz para o português. Ele é assim, reconhecimento, proteção, participação, a contabilidade, promoção, sensibilização. A contabilidade não... Tá, ele terminou a apresentação dele, agora o Leandro vai me passar. Normalmente a gente, se possível, a gente espera o cara terminar para não ficar pegando a garacinha. Leandro esqueceu. Eu vou falar português. Leandro esqueceu. Leandro esqueceu. E aí Você vê que ela está lendo, ela está falando super rápido e ele não está achando uma pausa para passar o microfone para mim. Ele precisa que ela respire para eu poder continuar a próxima frase. Ela está lendo, é uma bosta isso. Não é pessoa lê. Como fenômeno endógeno, isso é muito perigoso. Às vezes nós vemos isso acontecer em debates internacionais sobre corrupção, porque isso pode divergir ou distrair a atenção das causas globais e ainda mais perigosamente pode contribuir para justificar essas causas. Então, nesse sentido, a mensagem do relatório é muito ousada. Eu sou italiana, então sempre tento olhar para o sentido original das palavras, o sentido etimológico da palavra corrupção e também discriminação. A confissão vem de um verbo latino que quer dizer corúmbra, que significa romper. Então, isso é no sentido de destruição. A primeira pergunta é o que é exatamente essa crise global? Porque as respostas podem ser muito diferentes. Então, existe uma crise global, mas com diferenças de enfoque. Então, é uma degeneração da corrupção, da maneira como as terras e os outros recursos naturais são governados e as repercussões sobre o ambiente e a vida das pessoas. A terra e os recursos naturais têm uma função social crucial na história da humanidade, mas ao mesmo tempo é o campo de batalha para jogos de poder, como a Oxfam. Nós dizemos que a desigualdade de terra é a mais antiga desigualdade. Quando a gente pensa na nossa história, a gente pode estar de acordo, mas o que está mudando dramaticamente atualmente, nas últimas duas décadas, minhas estatísticas sobre o aumento da desigualdade da terra fica claro, é que a terra, por causa da sua questão finita e eventos econômicos e geopolíticos, se tornou um negócio cada vez mais lucrativo. Então, os investimentos na terra como ativo, levando a sua financiarização cresceu muito e pode ser considerado uma resposta depois da crise financeira para reduzir risco. Então, se tornou um ativo no mercado. E para complicar o quadro, a terra se tornou, nos últimos dois séculos, uma questão central para qualquer esquema de redução de carbono. Então, onde os esquemas são favoráveis mais aos poluidores do que às pessoas mais impactadas, isso botou uma pressão grande sobre a terra. Então, não tem terra suficiente para realizar todos esses planos de descarbonização. Então, o efeito cascata dessa crise global sobre o nível nacional e subnacional é muito grande. Então, mecanismos corruptos são mais rápidos que a capacidade dos sistemas de governo de se adaptarem e encontrar soluções para lidar com a corrupção. E o sofrimento das maiorias rurais e urbanas parece ser aceito como uma espécie de dano colateral por causa de uma discriminação intrínsecamente, uma visão intrínsecamente discriminatória contra as pessoas. Se são considerados sistemas não eficientes, não adequados ao discurso econômico dominante e mesmo no contexto, isso a gente tem visto bastante, por exemplo, os investimentos externos não estão presentes, mas a mentalidade do modelo dominante transforma um ativo social se transformar num negócio especulativo. Então, transações são baseadas no retorno frequentemente operado de forma, por meio de mecanismos corruptos. Obrigada, Bárbara. Agora, deixa eu perguntar a Melúcio quais fatores dificultam a denúncia dessa corrupção. Eu acho que o ambiente está muito volátil. É difícil para defensores dos direitos humanos, dado os sistemas de governo e o tipo de figuras políticas que estão no poder. Então, isso é uma história que é parecida em maior parte dos países. Na África do Sul, uma das organizações com as quais trabalhamos, a Baclal e a Massanjondo, são uma organização de base que aborda questões da falta de moradia de terra, especialmente nas áreas periféricas das cidades. Muitos de seus integrantes foram assassinados por enfrentar a corrupção. E isso tem muito a ver com certas proteções. Isso é uma discussão atual. Então, não há proteções suficientes para as pessoas que fazem as denúncias. Então, a legislação precisa mudar. Não só com relação à definição de como um denunciante é visto, também a questão dos mecanismos disponíveis e as práticas. E o que a gente percebe é que precisamos reformar a lei de acordo com o que está acontecendo para que o ambiente geral seja protegido para ativistas e denunciantes. Nas comunidades rurais, onde a gente conduziu esse levantamento, esse estudo, essas comunidades têm pouca compreensão do que é fazer uma denúncia. E se sentem muito intimidadas. Porque as empresas, o agribusiness, inclusive, intimidam essas pessoas. Porque se elas reclamam ou se elas se vinculam a entidades da sociedade civil, elas vão perder seus lares, vão perder o seu ganha-pão. Então, é muito difícil. A não ser que uma entidade como a nossa procure essa gente e trabalhe com outras organizações de base para atingir as pessoas, para chegar às pessoas diretamente. a vitimização dos denunciantes não é só em âmbito comunitário. Também está presente no governo. Tem dirigentes do governo, funcionários de alto nível, que quando levantam suas vozes também chegam a ser silenciados, inclusive com a morte. que triste isso, esse ambiente muito difícil. Eu tenho uma outra pergunta. Como é que a gente pode contar essas histórias de uma maneira melhor? Melúcio. Eu acho que a pesquisa que nós fizemos aqui em âmbito regional, bom, sete países do continente, é um projeto único e que abre um caminho, abre uma picada nova no sentido de contar as histórias das pessoas comuns. A essência disso é que nós buscamos as pessoas e que as pessoas relatassem suas histórias a partir de suas próprias perspectivas, o que é algo muito poderoso. No caso sul-africano, da Corruption Watch, o que nós fizemos, a gente ficou um pouco além, a gente queria transformar isso em um áudio e criar uma série de podcasts, porque as pessoas queriam ouvir os ativistas, os especialistas e todas as pessoas, as vozes importantes entre astros, mas também as vozes das pessoas vulnerabilizadas, marginalizadas dessas comunidades. E os abusos que tinham sofrido, como foram trapaceados e como os poderosos, pessoas, em colúio com funcionários públicos, estavam envolvidas em atividades ilegais. Então, eu argumentaria que esse tipo de pesquisa que atinge uma camada mais ampla para um público mais amplo usando vários meios de comunicação, inclusive o áudio, o podcast e as mídias sociais. Obrigado. Obrigado, Melucci. Gostaria de falar com a Naomi a questão da corrupção no setor de terra. Como é que o governo pode melhorar as necessidades de comunidades indígenas, mulheres ou os idosos, por exemplo? Obrigada pela pergunta. como eu já destaquei... Espera aí, deixa eu mexer aqui na minha tela aqui. Como eu já destaquei, como eu já enfatizei, o número de... Existem vários programas tentando lidar com essa questão. alguns são puramente do governo e outros são em parceria com redes da sociedade civil. Então, eu fico orgulhoso de dizer que a Uganda tem uma sociedade civil muito vibrante e ativa no setor da questão fundiária da terra e trabalhamos muito com entidades da sociedade civil. Então, a criação de consciência, quando nós fizemos o mapeamento das partes, todas as partes interessadas, todos os parceiros discutimos, descobrimos o que a sociedade civil pode fazer bem e aí delegamos uma parte dos programas, encorajamos a sociedade civil para trabalhar, para criar mais conscientização. Então, o governo vai continuar a apoiar e ser apoiado da sociedade civil. Então, quando a sociedade civil está no campo, frequentemente trazem informações para o governo sobre as comunidades onde nós não estamos presentes, mas também nós criamos linhas telefônicas gratuitas, para que as pessoas podem recorrer a essas instituições por meio da linha telefônica, para relatar seus casos, para fazer denúncias. esses números, esses 0800, estão lá presentes no site do nosso ministério, então as pessoas podem telefonar gratuitamente e isso é útil porque a gente fica sabendo de coisas que estão acontecendo no campo. Isso é um outro componente, é o estabelecimento de centros de direitos da terra. Isso faz parte das reformas onde estabelecemos diferentes centros onde o público pode acessar serviços relativos à terra. Então, são portais públicos onde você pode fazer com reclamação, suas perguntas, seus desafios. Juntamente, nós temos, estamos no processo de estabelecer clínicas móveis, então são notários, registros públicos, onde as pessoas, onde os funcionários públicos vão às comunidades, então as pessoas podem chegar com as suas questões e oferecer auxílio grátis, inclusive o registro das suas terras. Essas clínicas móveis, como nós chamamos, estão funcionando bem porque são menos burocráticas e garantem que os processos são prestados às comunidades e aí as datas são anunciadas de antemão e isso garante que muitos integrantes das comunidades participam desses eventos. então o que a gente tem conseguido fazer muitos registros em massa massiva especialmente da posse costumeira da terra e as mulheres fazem uma parte muito expressiva desse processo desse processo de sensibilização de conscientização mas também da inclusão de seus nomes nos títulos das terras familiares isso garante a posse da terra à mulher e tem um outro programa também que é para verificar os nossos procedimentos de registro nós temos o que a gente chamamos de dias abertos na Open Days a gente vai numa região e a gente abre nosso sistema para o público verificar como estão o status do seu título então estamos fazendo muitas atividades ao mesmo tempo então são reformas em âmbito técnico e jurídico né então sempre existe essa capacitação em pensar no público como nosso cliente né e não como e não como se nós funcionários fôssemos os privilegiados e o público é alguém que está sempre trazendo um problema uma dificuldade para a gente o contrário né inverter essa lógica então falar sobre a aquisição da terra tem sido um desafio grande em Uganda mas conseguimos fazer bastante do que é necessário do que é não suficiente mas muita coisa está avançando e estamos inclusive com propostas legislativas sendo discutidas pelo conselho de ministros para ser levada depois ao parlamento então existem opções que estão sob discussão e também a questão dos investimentos né que estão vindo de países mais avançados obrigada Naomi por relatar os seus esforços então se alguém algum panelista quiser entrar e discutir as questões que estão sendo levantadas fiquem à vontade outro aspecto que também surge que a gente pode discutir Sam falar sobre a questão da transparência e da responsabilização na questão fundiária como é que isso no relatório está mencionado em termos da solução possível para a questão fundiária obrigado na última recomendação tem recomendações sobre essas questões né Naomi tem falado bastante sobre falta de acesso à informação ou de compreensão ou de conhecimento isso foi consistente em todos os países né em alguns casos tinha a ver com deficiências no marco legal às vezes eram os sistemas de administração da terra em alguns temas era mais o conhecimento das pessoas dos direitos das obrigações das pessoas mas em todos os países pesquisados isso foi uma questão permanente né o relatório fala de sete países é mais ou menos reduzido né mas mesmo na compilação do relatório dá para ver a diversidade dos sistemas fundiários nos países africanos então uma base de dados então a base de dados foi muito útil para desenvolver os nossos capítulos nossos segmentos do relatório nós como pesquisadores temos que lutar muito para conseguir as informações imagina se você é uma pessoa que tem que estar tentando uma pessoa comum que está tentando entender as complexidades desses sistemas fundiários é muito complexo às vezes então na parte das recomendações a gente fala da importância de melhorar acesso a informação coletar dados desagregados para entender as diferentes situações que vividas pelas comunidades é que sofrem desvantagens né então às vezes tem a questão do desenvolvimento do investimento com relação à questão da justiça dos mecanismos de responsabilização isso é outra questão comum outro tema comum então isso é uma das dinâmicas que nós exploramos uma maneira em como corrupção e discriminação impedem o acesso à justiça novamente padrões bastante comuns em todos os sete países que nós abordamos as pessoas falando por exemplo das fraquezas dos mecanismos formais de justiça dos tribunais ou dos mecanismos locais e nacionais que foram falta de acesso a recursos falta de tempo atrasos nos mecanismos de reclamação questões semelhantes surgem nos sistemas de justiça informais também então também a aplicação dos estereótipos né então por exemplo as pessoas que convivem com HIV as mulheres que tem que resolver problemas de terra dentro da família a pessoa portadora de deficiências especialmente dos mecanismos de justiça costumeira essa ideia de procurar o chefe do vilarejo né então desenvolvemos alguns pontos mas tem um sobre responsabilização que é particularmente interessante que é um nível geralmente mais alto é pensar as maneiras em que as leis anticorrupção e antidiscriminação funcionam com relação a questão da justiça porque a maior parte das abordagens anticorrupção é focados no no abuso de poder né acho que eles que tem poder e as leis antidiscriminação não são tanto é vocadas em quem perpetra mas em quem é vítima e isso se desdobra nos sistemas de justiça porque a antidiscriminação está mais na esfera civil e a anticorrupção está mais na esfera penal né por exemplo suborno e tal mas quando você olha a maneira em que essas duas coisas se interagem existe um desafio né então por exemplo se você é mulher e seu marido fica doente você sabe que a sua terra já está em risco se o seu marido morrer por causa das diferentes você como mulher fica numa posição muito vulnerável porque os familiares vão querer tomar a sua terra né então frequentemente as pessoas acabam pagando suborno a dirigentes a funcionários para simplesmente ter acesso aos seus direitos a direitos que elas em tese já teriam então quem tenta fazer isso dá para ver um problema inerente nessa abordagem uma coisa que as leis antidiscriminação elas fornecem regras procedimentais onde houver uma violação de um direito então a pessoa que está falando de um processo precisa trazer evidência prima face e aí o ônus da prova passa para outra parte o que isso permite essencialmente é uma oportunidade que gera uma inferência de discriminação e isso ajuda a superar algumas das barreiras à justiça então a maior parte da informação pertence à pessoa responsável pelo dano então isso é uma dinâmica interessante a explorar que eu acho que há muitos aprendizados aí para os ativistas para identificar diferentes caminhos à justiça e uma das recomendações é sobre a necessidade de mais pesquisa nessa área obrigado maravilha Sam você poderia discutir as condições relacionadas à participação o que a gente pode fazer para aumentar o acesso à informação e à participação em relação a direitos da terra na África então essa questão é muito importante é uma questão muito debatida na relação da terra acho que todo mundo está de acordo que a participação é chave mas se você olhar nos exemplos que Sam acabou de compartilhar que você tem pessoas que supostamente ofereceriam informações são as pessoas que estão de fato causando o mal as pessoas então isso é uma questão crítica então é muito problemático para abordar essa questão adequatamente então com relação a participação se a participação ocorre num num marco ideológico então por exemplo uma reforma legislativa então tem uma pergunta no bate-papo como fazer reforma legislativa o primeiro elemento é que deve ser uma questão bem aberta para a participação e servir o propósito da cidadania se não é muito fácil servir o propósito de legitimar um certo processo ou a própria corrupção então a participação pode levar a isso então criar marcos com mecanismos para permanentes negociações não consultas mas algo que ao longo do tempo a cidadania contribui acho que isso é uma primeira medida importante algo que Naomi mencionou e que eu acho que é muito relevante é apoiar o poder delegado a coletividade em âmbito local tem muitos processos de descentralização que não estão funcionando na prática então é importante investir nessas instituições descentralizadoras não relativas à terra mas em geral e também participação de uma perspectiva de uma ONG internacional é que o cidadão tem a agência a capacidade o espaço a oportunidade de monitorar e expor conflitos de interesse em compatibilidade de funções e expor abusos de poder então criar um espaço cívico para esses cidadãos compartilharem suas preocupações nós estamos agora tentando mudar o sistema de avaliação de valores de terra de valoração então isso vai definir como onde as pessoas podem ir e o que vai acontecer em determinadas regiões isso vai vai ser publicado em websites do governo público para que as pessoas se sintam satisfeitas com a informação e possam buscar seus próprios remédios e trabalhar com a zona de civil da Uganda também tem nos ajudado muito que nós estamos fazendo parcerias com muitas organizações civis que temos ajudado a realizar essas questões e também estamos dando apoio jurídico gratuito isso tem ajudado as pessoas vulneráveis a aumentarem sua consciência dos seus direitos territoriais e assim eu não não veria esse sistema inteiramente como um sistema fechado mas sim nós estamos tentando melhorá-lo através de de práticas e também de estudos e implementação de práticas internacionais até que a gente alcance nossos objetivos obrigada fantástico muito obrigado Leandro por compartilhar a sua perspectiva e também nos dar o contexto da Uganda no setor de reformas da propriedade territorial e das questões que vocês ainda estão trabalhando eu vou voltar para a barba agora você tem insights sobre isso sobre como foram criadas as condições globais para combater a corrupção no setor de terras volta de terras tudo a £1 amm é o o o o o o Obrigado. 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 Ele faz uma síntese e pega o mais importante. Você vê que ele não perde o ponto. não se afoba não se desespera, não trava o que é isso? ela não está dando para ele as condições de trabalho então ela vai ficar sem metade da sala dela não vai ser transmitida ponto final então alguém sempre a roxinha em geral ela instrui o cliente para instruir os palestrantes e se eles lerem e fazer pausa eles lerem e falar devagar eles precisam falar devagar eles precisam usar fone ou ela não está usando fone, ela está usando? ele terminado precisa ficar com a qualidade do áudio fica mais baixo fica mais longe você não consegue entender desde o que o cara está falando o cara está falando o cara está falando ele está usando um fone de ouvido com o microfone que estivesse conectado no computador por isso a gente vai escutar o volume deles muito bem a gente está escutando todos eles muito baixo eles estão falando vamos do aparelho sem microfone a distância ele está usando o aparelho ele está aqui o aparelho está escutando a câmera está mais escutando a câmera deixa eu levar a rica e desce a câmera é então se ele estivesse com e comendo de acordo e falando de uma velocidade como ele está falando de acordo a câmera ela comendo a diferença é que o áudio dela está melhor não é adequado não ela está usando o não é o melhor que ela está usando o bluetooth se eu estivesse usando um conectado ele não começou estava com o fone depois tirou é era o único que estava com o fone com o oeste isso aí a gente não pode controlar a gente orienta mas não tem como a gente ficar mandando no chave manda a câmera prática mais fácil se não está mudando o aparelho não está mudando a recomendação da roxinha que destruiu o cliente e vai sair o que Deus quiser aí não é a nossa responsabilidade agora esse cara te montou todo o material bonitinho você teve tempo de estudar ela está usando o fone adequado não sei o que um o o o o o o o O que é isso? 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 Eu não sei. Não está consciente. Não está para quem não está no ablante, está compreendido. Sim, está produzindo, sim. Sim, está produzindo. 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 Obrigado. 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 então mas não masculino masculino O meu feminino fala no masculino. Ainda mais falando do país espanhol. O espanhol da espanha é o mestre da puta para falar. Porque a pronúncia deles é perfeita. É perfeita na dicção do idioma. Mas ele, em uma frase de dez palavras, ele te mete em quatro que são retados por ele. Como assim, independente de quem for. Então, o que é isso? Isso já é pra vocês. Eu vou apresentar um exemplo. De que eu consigo no meu idioma. O meu idioma A é português. Tem português no Brasil. Tem português no Brasil. é um idioma diferente do PT assim como o inglês cada inglês é um inglês o espanhol cada espanhol cada espanhol é um então eu posso de você conhecer bem o teu primeiro idioma, o teu espanhol não só como ele é falado no teu país saber como se fala nos outros países você vai pegando os sotaques e os idiomas as expressões, as palavras precisam você tem que conhecer também você tem que falar espanhol em geral não é só espanhol em geral isso é importante você saber você tem uma experiência de exemplo você sabe que ela está falando para um canadense ou para um australiano na hora que eu vou fazer o inglês fazer o inverso na hora que eu vou fazer o inverso fazer o português para o inglês eu estou fazendo o inglês que seja universal certo? não importa o inglês esquece então eu estou fazendo o inglês tá, aí você tem que falar o outro Terespaio, terespaio, um libertário. E agora? E agora? E agora? e e bueno o o Agora entro a tia. Agora entro a tia. A tia. A tia. A tia. A tia. A tia.